É bem possível que entre aqueles que eram de Chipre e de Sirene, que foram para a Antioquia pregar o Evangelho, um deles fosse esse Lúcio. E ele foi lá, pregou o Evangelho, a igreja se formou e ele ficou lá. E virou o quê? Virou líder na igreja. Olha só, ele é conhecido? Ele é famoso? Não. A igreja que ele formou fez diferença na história do mundo? Gente do céu! Gente do céu! A igreja que ele formou, simplesmente, lançou o apóstolo Paulo. Só isso. Agora, quem se lembrava de Lúcio de Sirene? Quem? Olha, aparece só aqui. Quem sabe que ele existia? Quem nunca ouviu falar dele? Nunca ouviu falar dele? Olha a importância desse homem. Ele trabalhou pelo reino, ali com seus amiguinhos de Sirene e de Chipre, formou a igrejinha lá em Antioquia, ficou lá como líder trabalhando, e olha o impacto que a vida que o ministério dele causou no mundo todo. Pode acontecer isso com a gente ou não? Vocês acham? Você prega ali para uma pessoa, ninguém nem sabe que você existe. Você prega, aquela pessoa se converte, e aquela pessoa se transforma em uma figura que transforma a história de famílias, de vidas, de cidades, de países, de regiões. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Lúcio de Sirene, temos que adorá-lo? Não. Deus usou esse homem na sua pequena simplicidade, e por meio dele o Evangelho se expandiu intensamente. E nós vemos ele aqui, quietinho, participando do grupo que vai mandar Paulo e Barnabé como missionários para o mundo afora. Ele foi missionário, certamente, fundou ali a igreja, a igreja tomou vulto, ele se tornou líder, ele falou, eu não vou mais, mas nós vamos enviar, eu estou aqui nesse grupo, e nós juntos vamos enviar dois, Barnabé e Saulo. E começou a primeira viagem missionária, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque dessa igreja aqui, fundada por esse homenzinho obscuro e seus amigos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois que Paulo expandiu o Evangelho, na primeira viagem missionária, especialmente na Turquia, houve uma segunda viagem, ele foi para a Grécia e pregou o Evangelho lá, a coisa começou a se espalhar tanto, 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 os irmãos não têm ideia de como foi isso. Foi demais. No texto que estamos estudando, vocês verão. O texto fala muitos, muitos, muitos se converteram, muitos se converteram. É um crescimento muito grande, muito grande. E não para mais. No século II, no século II, no ano 107, mais ou menos, não é muito distante daqui, mais ou menos 40, 50 anos depois daqui, tem uma carta de um governador chamado Plínio, que era governador da Bitínia. Bitínia é aqui. Diminui o mapa. Diminui o mapa um pouquinho. Aqui, Bitínia é aqui. Na Turquia. Era governador da Bitínia. Ele escreveu para o imperador Trajano, no ano 107, escreveu uma carta, dizendo, olha, me ajude. Por quê? Porque eu não sei o que fazer com uma praga que não para de crescer aqui. Eu já matei alguns, torturei outros, mas eu não sei o que fazer mais com essa praga. E que praga é essa? É uma seita supersticiosa, perversa. Eles se chamam de cristãos. e eu não sei mais o que fazer. Eu já torturei, já matei alguns, mas não para de crescer. E eu preciso que você me oriente para que eu saiba como lidar com essas pessoas. E ele fala, olha, eu estou tomando medidas drásticas, as coisas estão começando a mudar, mas até pouco tempo atrás, os templos pagãos estavam vazios. os cultos pagãos tinham sido interrompidos. Porque eles estavam espalhados por todas as cidades e pelos campos. E não tinha mais não tinha mais gente para fazer culto pagão. E os vendedores de carne para sacrifício estavam passando necessidade. O que eu faço com essa praga? Aí Trajano responde a carta explicando como lidar com os cristãos e dando a base para as perseguições que se seguiram durante o século 2, 3 e 4. 2, 3 e um pouquinho do 4. Então, note onde a coisa foi parar. E a coisa foi espalhando. Espalhando. Já estava em Roma na época de Plínio? Já estava em Roma. E foi indo? Chegou até Guarulhos. Chegou em Guarulhos, chegou na Parada Inglesa, chegou em Grão-Mogol, olha lá, Carol, Thomas, chegou. E foi espalhando, espalhando, espalhando e transformando corações, transformando vidas. Um dia chegou aonde? Chegou em você. Olha que lindo isso. É a força do Evangelho alcançando as pessoas. O poder de Deus. Nós veremos aqui, é lindo demais, no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E as pessoas iam aceitando Jesus e sendo transformadas. Então, o que é o o o o o o o o o que é? Obrigado.